Primeiro-ministro Matanroa condena ato violento e a Brasil. Primeiro-ministro Matanroa condena ato violento e considera que contribui para o desenvolvimento que a nação refere no cria instabilidade no povo que se é vítima. Ação violenta no apoiante ex-presidente da República Federal do Brasil, Zé Bolsonaro, comete e aloronou o fulano, e também descontente o Zé Bolsonaro, e derrota ou ainda compete a eleição do atual presidente Lula da Silva, Né Bialau e Tinan Kotok. Luiz Inácio Lula da Silva eleito ser presidente da República do Brasil, a fim de competir o candidato Zé Bolsonaro e a eleição segunda volta, Né Bialau e Aloronou no fulano em outubro, Tinan Kotok. O voto maioria simples é muito toco com Nenulo Liu, o porcento Lima Nulo Ponto Sia, enquanto o candidato Zé Bolsonaro é muito toco com Lima Nulo Ponto Sia, o porcento retorrecente Sia Ponto Ida. No total, voto inválido é muito toco com Lima Nulo. O presidente atual do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a que assume cargo no dar-sefe estado da República Federativa Brasil, e a loronida fulano, né, totina rihonrua, Rolê Senhido. Antes, o presidente Luiz Inácio Lula assume o cargo no dar-sefe estado da República do Brasil, e a priori do tinan rihonrua, rua, totina rihonrua, nén, no reeleito russi tinan rihonrua, nén, totina rihonrua, sanhulo, no tinané, eleito tamba periúro, tinan rihonrua, Rolê Senhulo, totina rihonrua, Rolê Senhito. Dois dados total, Comunidade e a Nação República Federativa Brasil, a muito toco com atosrua, sanhulo, rihonrua, 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 Agustin da Costa, Xemén.